A Catalonha marcou nesta sexta-feira para 1º de outubro a data do referendo sobre a independência da região. A decisão foi anunciada pelo presidente da Generalitat, Carles Puigdemont, e vai contra a proibição pela justiça espanhola. Para analistas, o referendo pode provocar uma grande crise institucional no país europeu. De acordo com Puigdemont, os catalães vão ter na cédula do referendo a pergunta Você deseja que a Catalonha seja um Estado independente sob a forma de república? Caso a resposta seja sim, Puigdemont cumpriria a vontade do povo, separar a região de 7,5 milhões de habitantes do resto da Espanha. Madrid pode impedir o referendo através do Tribunal Constitucional, com a suspensão de Puigdemont por desobediência ou diretamente tomando os poderes das autoridades regionais. Os catalães estão divididos sobre a independência. 44,3% são a favor, 48,5% contra, de acordo com o último levantamento realizado por um instituto do governo.